É nesta tela onde toda a magia acontece. Sabias que é possível desenharmos na nossa cara? Começamos então a preparar-nos. É quase como o fundo do nosso retrato. A sobrancelha nova, rosa, nada natural. Talvez estranha, mas a piada não está aí. O pó, tão necessário. Azul. Harmonia e serenidade. É assim que eu me sinto. O rasgar do olhar e já consigo ver a sua essência. Esculpir a face. Eu não vos disse que era como desenhar. Adicionar um bocadinho de cor e... Plim, plim. Estou a brilhar. Batom. Vermelho. Agora sim estou a começar a vê-la. A etapa final. Colar as pestanas. É o que deverá conhecer o meu mundo. Aqui está. Silvia Kuntz. Drag é arte. Drag é expressão. Drag é desconstrução. Drag é lindo. Aqui está. 이런 então.